O Estado da Bahia, este quarto é verdadeiro E volta pra sua tela, vinha vindo um boiadeiro Quase morrendo de fome, mesmo trazendo dinheiro Ainda estava distante, no seu estadão mineiro Na casinha de um baiano, o boiadeiro foi chegando Bateu palmas no terreiro O baiano atendeu, mandou o pião descer Brilhará na dor, o baiano saíram pra conhecer Tinha uma filha, moça, vai linda que a flor se fez Aquela beleza pura, dá pra gostar a gente ver Rebatendo o pó da estrada, o pião descoçada Recomendo pra comer O baiano foi dizendo, propria sinceramente Há tempo que nós não temos o que comer na nossa frente A fome que está deixando os meus filhinhos doentes A seca desses lados, tem acabado com a gente Pra encerrar nossa flores, quem tiver dinheiro Posta com minha filha no sede A proposta do baiano, quase matou o mineiro Jogou a goiaca na mesa, tá aí todo o meu dinheiro Pegue tudo se quiser, sem luxo meu companheiro Pode fazer uma compra, pra comer o meu dinheiro Menina ficou de estranha, quase morta de vergonha Chorava em desespero Corriando como burro, já foi dando a despedida Ninguém quer aproveitar, de um coitado sem saída Sua filha pode ter, um bom futuro na vida E eu não ganho mais, apontando nesta lida Deus me perdoe você, ninguém deve se perder Foi um prato de comida Eu não ganho mais, apontando nesta lida 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 Obrigado.